Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta terça-feira, dia 1º de novembro. Os governadores dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná determinaram que a PM atue para liberar as rodovias do país bloqueadas por manifestantes bolsonaristas que protestam contra o resultado das eleições de domingo, dia 30. Já o governo de Pernambuco afirmou que vem a tono desde ontem em apoio à Polícia Rodoviária Federal e que as operativas da Polícia Militar estão sendo empregadas nesses trabalhos de garantia do fluxo em rodovias federais. Nesta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reiterou que as polícias militares dos estados são capazes de desobstruir rodovias federais bloqueadas, identificar, multar e prender os responsáveis. Normalmente, isso cabe a PRF, mas o STF determinou que a PM possui plenas atribuições constitucionais para atuar na questão. O feriado do dia de finados, neste 2 de novembro, quarta-feira, vai impactar o funcionamento de alguns serviços no estado do Rio de Janeiro. Agências bancárias, postos do INSS e unidades do DETRAN sequer vão abrir. Por outro lado, os mercados, na maioria dos casos, irão funcionar normalmente, e quem precisar ir ao shopping deve ficar atento com a alteração na programação. Nos bancos, não haverá atendimento presencial nas agências bancárias. Por isso, contas de consumo, como água, energia e telefone, e carneiros com vencimento no dia 2, poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. As áreas de autoatendimento, no entanto, continuarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos dos bancos. Nesta última segunda-feira, dia 31, a presidente do PT, Glaise Hoffman, manteve conversas com o ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, que, segundo ela, afirmou que a parte está pronta para iniciar a transição. Ciro Nogueira não se manifestou publicamente sobre o assunto até o momento. As negociações entre o PT e integrantes do governo Bolsonaro não condizem com a postura do próprio presidente da República, que ainda não se pronunciou publicamente sobre sua derrota no domingo, passadas mais de 30 horas da divulgação do resultado. Na última sexta-feira, dia 28 de outubro, a prefeitura de Duque de Caxias deu mais um presente à população, com a entrega de 56 novos leitos de enfermaria instalados no segundo andar do Hospital Municipal Dr. Moacir Rodrigues do Carmo. Inaugurado no dia 13 de setembro de 2008, o hospital, que completou 14 anos, foi a primeira unidade municipal de saúde do Estado a oferecer serviços de ressonância magnética e diagnóstico por imagem. Os 56 novos leitos entregues fazem parte do grande pacote de obras de reforma geral da unidade, com apoio dos governos estadual e federal. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. Uma ótima noite a todos e até a próxima!